Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou Daniel Vogel e vim aqui mostrar para vocês um script muito interessante que eu tenho certeza que vai ajudar vocês a economizar tempo nas suas edições, tá? Todo mundo aqui sabe que o CapCut é incrível para gerar legenda automática, né? Desde o aplicativo que era só para celular, nenhum aplicativo faz legenda tão bem quanto o CapCut e uma coisa que muita gente pergunta é se tem como a gente exportar essa legenda em formato SRT para utilizar em outros programas como o DaVinci Resolve ou Adobe Premiere e infelizmente eles não disponibilizam essa opção no software, né? Mas eu andei fuçando um pouquinho aqui e descobri que dá para a gente extrair e escrevi um script que faz exatamente isso Vamos lá, eu estou aqui com um vídeo, deixa eu ver se está vindo o som O Tom Crack, antes da gente entrar na parte prática, que é super importante É uma aula aqui de 6 minutos, né? E me foi solicitado colocar legendas nesse vídeo, tá? Eu estou editando esse curso usando o DaVinci Resolve e iria utilizar o CapCut aí para gerar a legenda de forma automática e me economizar tempo aí, né? Legenda é um negócio que dá muito trabalho Então vamos lá, como que eu vou fazer isso aqui? Então eu editei o curso, né? Gerei aqui a versão final dele, tá? Eu estava já editando esse vídeo aqui anteriormente, tirando os espaços e tudo mais e agora eu quero gerar uma legenda aqui e quero exportar tem outras aulas também, eu quero fazer tudo no DaVinci Resolve porque é uma ferramenta muito mais robusta aí para trabalhar com timelines diferentes em um projeto maior e o CapCut não tem tanto recurso, né? Então eu vou mostrar aqui como ficou o fluxo, né? Eu gerei o MP4 para ser importado lá no CapCut Então vamos aqui abrir o CapCut, tá? E vamos lá Abrir um novo projeto do zero É importante que seja um novo projeto porque se você já tiver alterado alguma coisa no seu projeto pode ser que o script não funcione Então para garantir que vai funcionar crie um projeto do zero A gente vai importar o nosso vídeo aqui Jogar ele na timeline, certo? E vamos usar a função aqui de legenda automática do CapCut Vendo aqui em texto AutoCaptions Selecionar o idioma E gerar Tá? É um vídeo de 6 minutos Você vai ver aí que é o melhor algoritmo disparado Em menos de um minuto ele vai gerar as nossas legendas Vamos aguardar Pronto Ele já gerou Né? A gente vai ver aqui que ele tá Ele já gerou toda a legenda direitinho E é importante que não altere nada Tá? Não altere estilo Não altera cor Do jeito que tá Clica aqui fora E a gente vai ver aqui o projeto Onde é que ele fica Tá? A gente vai nessa pasta aqui Pegar as informações da legenda Então vamos lá Vou abrir aqui Então fica aqui em Disco local Usuários O seu usuário AppData Local CapCut UserData Project Aí só tem essa pasta aqui E a pasta do nosso projeto Tá? Dentro da pasta do projeto Tem esse arquivo aqui chamado Draft Underline Content .json Tá? Vamos copiar esse arquivo aqui E jogar lá dentro da nossa pasta Vite Tá? É... Deixa eu abrir ele rapidinho aqui Um bloco de notas mesmo Aqui dentro tem todas as informações das legendas em texto Tá? Se a gente procurar aqui Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver Tá vendo? Então as legendas estão todas aqui E tem também A hora É... O minuto e o segundo Em que cada uma dessas Legendas aparece Então eu pensei Pô Tem como a gente fazer essa extração Eu sou programador também Então eu resolvi fazer um script Para fazer isso automaticamente Para mim E vamos lá Agora vamos a parte do script Eu deixei os links aqui na descrição Tá? O primeiro é o meu script Tá? Aqui no GitHub A gente vem aqui em code Download zip Vamos salvar aqui na pasta Vídeos mesmo E... É... Deixa eu abrir aqui rapidinho Só para vocês verem Que não tem nenhum vírus Não tem nada malicioso Tá? É um script Em JavaScript Ele abre o arquivo DraftContent.json Faz uns cálculos aqui Né? E gera um Subtitles.srt Basicamente é isso Para rodar esse script A gente vai precisar Do Node.js instalado Só vir aqui Baixar Vou salvar aqui também Então tá aqui O script Botão direito Eu uso aqui o 7-zip Mas vocês podem usar O Winrar O Winzip Ou o próprio Extrair aqui do Windows Eu gosto de usar O 7-zip aqui Vou extrair Para uma pasta E vou pegar o DraftContent.json E jogar lá dentro Certo? O Node Você precisa instalar Tá? Eu já tenho instalado aqui Então eu vou cancelar É só ir dar Next Tá? É só clicar em Next E instalar Vou cancelar aqui Vamos abrir a pasta Do script Então nesse momento Você deve ter O draftContent.json Que é o arquivo Que a gente copiou Lá da pasta do projeto O nosso script E esse arquivo Aqui são os outros arquivos Que tem lá no repositório A gente vai abrir O prompt O script tem que ser rodado No prompt comando No caso O PowerShell Do Windows Como é que a gente faz Para abrir o PowerShell Nessa pasta aqui A gente aperta Shift Botão direito E vem aqui na opção Abrir janela Do PowerShell Aqui Tá? Ele vai abrir O PowerShell Nesse endereço Então vamos lá Vamos só conferir Se o Node For instalado Corretamente Você vai digitar Node Menos V E aí ele vai responder Qual a versão Do Node que está instalado Se não aparecer isso aqui Deu algum problema Na sua instalação Pode ser que você tenha que Fechar o PowerShell E abrir de novo Ou talvez até Reiniciar o Windows Mas deve funcionar Isso significa Que o Node está instalado E ele está pronto Para executar Qualquer script E aí vamos fazer isso agora Node Index .js Tá? A gente está pedindo Para ele abrir O nosso Index .js Nosso arquivo Usando o Node Tá? Vamos dar Enter Ele vai rodar E ele vai mostrar Aqui no No prompt Todas as legendas Tá? Foram encontradas Todas essas aqui Mais 88 legendas Tá vendo? Ele foi identificando Todos os textos E o momento Em que eles ocorrem E Tcharam! Foi gerado aqui Um subtitles .srt Tá? Vamos abrir aqui Você vê que é um arquivo SRT Com o timing Certinho E as legendas Como foram geradas Lá no CapCut Agora a gente pode Pegar esse arquivo E colocar No nosso DaVinci Resolve Tá? Ou no Premiere Ou qualquer outro Programa que você Use aí pra editar Vamos botar aqui Ó E vamos colocar aqui Pra ver se tá tudo certinho Outro ponto, né? Que antes da gente Entrar na parte prática Que é Super importante Entender E aí aqui sim Você pode alterar o tipo Da legenda Deixa eu botar um pouquinho Mais fácil De vocês visualizarem Super importante Entender Como o leite materno Ele é produzido Tá? Eu sempre falo isso Certo Espero que tenha ajudado vocês Pelo que eu vi Que o CapCut Pode legendar vídeos aí De 15 20 minutos Tranquilamente Tá? Isso aí é um grande adianto E aí aqui você pode Acertar as legendas Né? Eu tenho mais facilidade De fazer essas edições Aqui no DaVinci Resolve Então, ó Aqui Houve algum erro Ele não sai mamando De imediato Ele não sai mamando De imediato Alguns erros acontecem A gente tem que corrigir Mas Né? Você vê aí 6 minutos de legenda Feita automaticamente É só dar uma revisada É O CapCut é bem preciso Bem É isso Eu espero que o meu script Ajude vocês aí Nas suas edições Então Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Porque esse é o nosso Primeiro vídeo Tá? Eu pretendo fazer mais vídeos Sobre esse assunto Então deixa seu comentário aí Sobre o que você gostaria de ver Valeu